Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Eu sou a Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Garimpando Beleza e hoje o vídeo é de resenha, gente, e uma resenha diferente uma resenha, assim, que faz muito tempo que eu não faço é uma homenagem a pessoas muito queridas, né, que eu tenho aqui no canal sejam bem-vindos, se você não é inscrito, se inscreva, por favor venha fazer parte dessa família maravilhosa, que é a família Garimpando Beleza não esqueça de comentar, de compartilhar e de, assim, dizer o que você acha do vídeo não importa o que você diga, tá? o que importa é que você diga alguma coisa, o que você fale se está gostando se não, o que você acha que pode melhorar é coisa que eu consiga fazer, tá, gente? porque eu sou minha capenga mesmo, então coisas simples, coisas fáceis enfim, vamos lá? Hoje o vídeo é para eles sim, para os boys o vídeo é para os meninos aqui do canal eu tenho uns que, assim, tá sempre comentando, tá participando então, meus amores, o vídeo hoje é pra vocês e o perfume que eu escolhi pra vocês hoje é um perfume maravilhoso eu não sou chegada a perfume masculino, vocês sabem eu sou bem feminina mas eu gosto de um bom perfume, seja ele masculino ou feminino e eu descobri um perfume masculino muito bom eu gostava demais do Eros da Versace, que era o que o meu marido usava e do Aqua Brasilis, do Boticário, que também era o que o meu marido usava mas aí, o meu filho, ele é muito alérgico e não é qualquer perfume que ele usa e que fica bem até os meus, às vezes, eu uso ele misericórdia que perfume é esse? Ele é muito alérgico então, não é todo perfume que fica bem nele que não causa alergia e ele gosta de perfume intenso então, pra ele é um castigo ele gostar de um perfume e esse perfume dá alergia nele então, um perfume que eu dei a ele que ele amou e eu também não dei alergia nele olha, eu não sei falar direito o nome olha o tanto que ele já usou, gente quase todo, né é o... eu acho que é Crancim Crancim, da Marrogani olha, esse perfume é maravilhoso maravilhoso quando o meu filho usa eu fico assim, babando eu vou falar as notas dele depois vocês vão... assim, quem é que se perde no assunto já deu uma manjada aí, né pra que lado ele vai enfim, vamos às notas depois a gente entra nesse quesito aí o Crancim, da Marrogani é um aromático folguer de 2012 a saída dele é bergamota, tangerina, limão siciliano e folhas verdes eu vou abrir um parênteses aqui, gente pra fazer um comentário os perfumes da Marrogani feminino é aquele tiquitinho de nota já perceberam? agora, nesse aqui que é dos meninos tem assim aquela abastância de nota, né dona Marrogani ai ai, hein vamos lá então gente, brincadeirinha, tá? coração lírio do vale gerânio jasmin violeta e lavanda já descobri porque eu gosto dele jasmin e lavanda adoro essas notas vamos então pro fundo almisca sândalo cedro e âmbar portanto, meus amores um perfume riquíssimo e chiquíssimo agora o segredo que eu acho que já não é mais segredo, né? com quem que esse bonitinho se parece? ioiô tcharam azarro sim senhor ele é a cara quer dizer o cheiro de azarro podem ver que o vidro lembra, né pessoal? pois é olha esse vidro aqui de azarro que é de 100ml ele deve estar custando acho que uns 300 reais porque azarro é um perfume barato né? em matéria de outros importados que tem por aí ele deve estar custando uns 200 e pouco a 300 reais esse daqui eu acho que 100 e pouco né Andres? algo quer que venha aí pra mim meu amor o valor desse perfume que eu não me lembro mais não você é consultora marrógane portanto, você sabe né? o valor dele por que ioiô que ele se parece tanto com o azarro porque ele tem notas semelhantes olha só eu dei uma olhada nas notas do azarro e eu descobri que ele tem em comum né? as notas de lavanda limão siciliano bergamota sândalo cedro almíscar e âmbar então ele é muito parecido com o azarro se você ama esse azarro né? se você ama esse aqui que é o azarro tradicional se você gosta muito dele você vai gostar desse daqui olha pelo que eu já senti no meu filho pelo que eu já experimentei dele fixa no osso tá? dá até trabalho pra sair se você exagerar nas borrifadas você pode até incomodar alguém que tem alergia ele exala assim com força de uma hora e meia duas horas depois ele vai ficando mais rente a pele mas nada que quando você passa assim ele sabe exala é um perfume bom é maravilhoso notas pro perfume masculino da Marroga Nioio 10 nota 10 pra esse perfume é muito bom se eu fosse escolher perfume masculino pra entrar na minha coleção esse seria um deles viu? até hoje eu só tenho uma uma miniatura do Dior Home só mas esse aqui é uma delícia é um perfume masculino gente que ele não é um perfume assim aquele aquele jeito de homem bruto não ele mostra toda a masculinidade do homem mas ele tem uma doçura ele tem uma maciez que eu acho que vem do sândalo né? e do âmbar tem uma maciez ele tem uma cremosidade então gatos garotos escolha bem tá? seu perfume pode apostar nesse aqui que você vai arrasar um beijo no coração de todos ah vou arrumar aqui o vídeo antes de terminar eu falei que é dos meninos certo? o vídeo é mais pros meninos viu? Ruga meu querido Alex e mais alguns que estão aí no canal que eu esqueci o nome agora são muitos eu não vou ficar falando o nome de todo mundo que eu não decoro viu gente? e eu decoro mais aqueles que comentam mais então é pra vocês o vídeo mas nada impede das meninas viu? gatas garotas gostarem desse perfume aqui que eu sei que tem muita mulher né? Flávia Pissigate que gosta de perfume masculino beijo no coração de todos e fiquem com Deus até o próximo vídeo viu? eu espero que vocês gostem do vídeo que eu fiz pra vocês viu? meninos e aí eu espero que vocês